Como evitar o desaparecimento de uma criança? Para evitar o desaparecimento de uma criança, tem algumas ações básicas que você já pode fazer. Primeiro é ensinar a criança o seu nome e o seu endereço, ela saber de onde ela mora. Oriente a criança a não dar qualquer tipo de informação a um desconhecido. Você que é pai, mãe, que você é responsável por uma criança, faz a identidade dela. Deixa esse documento sempre perto da criança, que isso com certeza vai ajudar. Ficar atento aos conteúdos que ele manipula na internet. Saber com quem ele anda, conhecer o seu filho é muito importante. Tchau, tchau.